O dia é 25 de junho e as pessoas ainda querem saber. E afinal, que fim deu o caso Bel pra meninas? O que aconteceu com a Bel? Os internautas ainda perguntam. Olha só. Tá, gente, mas e a Bel pra meninas? Pelo amor de Deus, 2020 não tá fácil. E afinal de contas, qual foi o desfecho do caso Bel? O que está acontecendo nos bastidores? Quais são as teorias sobre isso? Vem comigo que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje um vídeo contando os últimos detalhes, fazendo um apanhado. Qual foi o desfecho desse escândalo que parou o Brasil? Vem comigo porque eu vou te contar tintim por tintim dessa história. Afinal de contas, você sabe que é só aqui no Já Contei que você tem a melhor cobertura. A cobertura mais completa sobre os principais escândalos da internet. Você encontra por aqui. Eu, Juliana Nogueira, te trago sempre explicadinho em ordem cronológica pra você entender esses barraco tudo. Vem comigo porque tá babado. Se inscreva e ative as notificações que você não perde mais nenhum lance, beleza? Muito que bem, mas deixa eu te contar. Há cerca de um mês, um mês e dez dias atrás, o Brasil parou com um escândalo. O escândalo do caso Bel. Tudo começou quando internautas reviraram a internet e passaram a questionar vídeos do canal Bel e Fran pra meninas. Quem são essas pessoas? A Isabel, conhecida como Bel, tem um canal na internet com milhões de seguidores. começou a sua trajetória com a mãe fazendo penteados na filha e mostrando pras pessoas, já que os penteados ali faziam muito sucesso na escola, aquela coisa toda. A mãe começou o canal pra ensinar as pessoas a fazer o penteado. Só que eles acabaram migrando pro conteúdo infantil e a família inteira passou a trabalhar na internet, trabalhar para a internet, criando muitos vídeos pra vários canais, angariando uma verdadeira legião de fãs, milhões de views todos os meses e, é claro, faturando alto com isso. Acontece que algumas pessoas começaram a perceber em alguns vídeos da família questões com a Bel, situações dela com a mãe, que as pessoas passaram a questionar que aquilo ali não estaria sendo saudável, que a conduta da mãe não seria uma conduta adequada. Coisas como provar alimentos, escolher as próprias coisas. Muitas pessoas disseram que a mãe estava colocando a decisão pro público de coisas que ela mesma queria escolher, que a criança queria escolher, que ela não tinha nenhuma autonomia sobre as coisas. E que a criança Bel se mostrava exatamente muito incomodada com toda essa situação. Fora os diários da escola, onde ela aparecia chorando, essa coisa toda. Muitos vídeos foram revividos e o caso tomou uma proporção imensa. A internet só falou sobre isso, Cidade Alerta fez matérias sobre essa situação e as tretas começaram a vir com tudo. A família primeiro sumiu, não se manifestou. Depois o Cidade Alerta bateu lá na porta da casa. Eles disseram que não iam se manifestar, que não tinham muito o que dizer, aquela coisa toda, que estavam fazendo um sensacionalismo. Eles publicaram alguns vídeos nos canais principais falando sobre essa situação, dizendo que tudo não passava de fake news e que eles tiveram a sua privacidade invadida por todo esse sensacionalismo, por toda essa cobertura. E que eles estavam ali para responder para as autoridades tudo que precisava ser respondido, porque eles eram uma família feliz, as meninas estavam sendo bem cuidadas e que tudo que estava acontecendo aí seriam invenções. Então, as autoridades de fato foram até a casa deles, o Conselho Tutelar esteve lá e encaminhou todas as denúncias para os órgãos competentes. Acontece que a Record parou de falar sobre o assunto e aí levantou-se uma grande questão de que a família teria entrado com algum pedido na justiça, proibindo para que eles falassem sobre o assunto. E aí começam as teorias. Uma das teorias é de que a família entrou na justiça contra a rede de televisão, ganhou e que eles não poderiam falar mais sobre o assunto e que eles teriam alegado a forma como foi abordado o caso. As críticas, né? Afinal de contas, o Bate jantou a família lá várias vezes. Outra teoria sobre esse assunto e uma fake news que surgiu é de que a Bel não estaria mais em casa, e sim na casa de parentes, o que eu já desmenti aqui e isso não aconteceu. A Bel está em casa com a família dela. Surgiram também vídeos onde supostamente Fran pedia desculpas para ela, vídeos que ela teria postado nos stories e apagado. Isso também é fake news, não aconteceu. Foram pedaços de vídeos antigos que passaram a circular nas redes sociais. Desde então, a família se pronunciou duas ou três vezes, não falou muita coisa, já falou mais do mesmo, não se explicou muito sobre essa situação e disse que muito em breve eles voltariam. Acontece que há três semanas eles postaram esse vídeo falando que voltariam e eles não voltaram. Sumiram. Não tiveram mais atividade na conta oficial do Instagram. Pararam de seguir pessoas. Eles estavam seguindo algumas pessoas e tal. A gente via que aquela conta estava ativa, mas isso também cessou. Os canais não tiveram mais nenhuma atualização. A família não colocou nenhum vídeo mais no canal e eles disseram que muito em breve voltariam. Disseram também que não estavam postando vídeos porque não estavam no clima. Então, acontece que nos bastidores circulam boatos de que a família não estaria gravando vídeos porque, né, a Bel não pode gravar até que a investigação seja finalizada. Até todos os órgãos verificarem tudo e fazerem todo o trabalho que precisa ser feito, a Bel não precisa aparecer. Muitas pessoas falaram também que eles teriam, sim, infringido algumas questões ali com, né, os vídeos e que, portanto, eles teriam que ter uma série de cuidados para as novas gravações. E também o medo de gravarem qualquer coisa, de gravarem qualquer mínima coisa e as pessoas pegarem aquilo ali e usarem novamente contra eles, né. A Fran e o Maurício têm um canal que é só deles, que as crianças geralmente não aparecem. E eles também não postaram mais nada por lá. Seria pelo medo do hate? Seria pelo medo dos comentários negativos a respeito disso tudo? Bom, como eu disse, já faz três semanas que a família não se pronuncia nas redes sociais. Pois é, mas qual atitude a família deveria tomar? Estariam eles paralisados pelo medo do hate? Paralisados pelo medo do que falariam sobre os novos vídeos? Até quando eles vão levar essa situação? Acredita-se que o ideal seria que a família fizesse um vídeo para explicar de fato o que aconteceu e a que pé anda a investigação. Deixar claro tudo o que aconteceu. Deixar claro o que eles podem e o que não podem fazer. Deixar claro quais seriam os vídeos novos que iriam para o canal, o que eles abordariam, as novelinhas, como isso aconteceria. As meninas apareceriam, não apareceriam, por que não podem aparecer? O ideal seria que eles fizessem um vídeo esclarecendo de uma vez por todas a que pé essa história anda. Muitos fãs estão preocupados com a situação da família, tanto pela questão psicológica também, quanto pela questão financeira. Afinal de contas, já faz um mês que eles não aparecem nas redes sociais. E dessa forma, não fizeram vídeos, não estariam lucrando com vídeos novos. Mas, vale lembrar, que muitos outros vídeos voltaram para o canal. Eles chegaram a privar todos os vídeos do canal, mas depois liberaram vários outros. Disseram ainda que isso teria sido uma decisão da justiça, eles privarem todos os vídeos. E eles disseram que não, que privaram porque quiseram e disponibilizariam esses vídeos de novo. O que de fato aconteceu, tem vários vídeos disponíveis, vários vídeos antigos disponíveis de novo para as pessoas verem. Então, o que se espera do desfecho desse caso é que, sim, tem uma investigação em curso. Muito provavelmente, eles não estão aparecendo nas redes sociais em virtude dessa investigação, mas, provavelmente, existem formas que eles podem, sim, aparecer. Mas não estariam fazendo isso por medo, né, de toda a crítica, de toda a repercussão que um novo caso pode tomar. A ideia inicial, sugerida aí por uma das pessoas, seria de que eles fizessem um vídeo franco. Um vídeo mostrando, de fato, o que aconteceu, o que está acontecendo e a que pé as coisas andam. O que eles deveriam fazer, acredita-se que seria isso. Para encerrar o ciclo, finalizar a história e partir para adiante. Afinal de contas, eles simplesmente sumiram das redes sociais. Vale lembrar que essa não é a primeira polêmica que a família se envolve, não, tá? Já é a segunda ou terceira. Essa foi a maior de todas, mas eles já foram investigados por outra situação. O canal Bel para Meninas já foi alvo de investigação pelo Ministério Público em 2016, quando foram acusados de lucro irregular proveniente das publicidades veiculadas no canal Bel, que na época tinha oito anos. E essa idade possui normas específicas para tratamento publicitário, segundo as próprias diretrizes do YouTube. Na época, uma reportagem do UOL falou sobre isso. O procurador justificou o inquérito ao ver nos vídeos do canal práticas de direcionamento de publicidade e comunicação mercadológica ao público infanto-juvenil, com a intenção de persuadi-lo para o consumo de produtos, serviços, por meio de, por exemplo, aspectos relacionados à linguagem infantil, a efeitos especiais e excesso de cores e trilhas sonoras de músicas infantis, ou cantadas por vozes de crianças e a representação de crianças. Pois é, as pessoas que acompanharam o caso esperam um pronunciamento oficial para encerrar esse ciclo e todo mundo espera também que a família esteja franca para poder encerrar essa história e seguir adiante. E você, o que acha? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.